E aqui, pessoal, é a entrada Gente, nós chegamos aqui na entrada Aqui é a entrada Para onde É a casa do papai Ó, gente Aqui a areia é branca Porque lá onde a gente mora É vermelha, sabe? E aqui é branca Não sei se dá para vocês verem Ó, já dá para perceber, né? É bem gostoso aqui Aqui é o barrasto Deixa eu calhar bastante a câmera, pessoal Vai tremer um pouquinho Porque aqui tem um pouco de pedra, pessoal Mas eu vou pausar Daí já eu mostro lá Quando a gente chegar lá na frente da casa Pessoal, nós voltamos a nossa gravação Já quase na entrada Ainda falta um tempinho Mas a gente está chegando E quando chegar lá Nós vamos fazer vários itens Do lado do lugar Gente, gostoso Respirar o ar assim Do sítio, né? Assim das árvores E aí, agora, pessoal Nós já chegamos Já O nosso mundo É a nossa Nossa, ele não chega perto do maquinário Gente, nós já chegamos Olha lá a casa do meu pai Mostra para mim É aquela casa lá É aqui, pessoal Aí depois tem muita coisa legal Tem os animais Porco Roça Tem muita coisa Tem peixe Nós vamos pescar Aí nós vamos estar com mais detalhes Para vocês Espero que vocês tenham gostado Olha lá meu pai lá, gente Olha lá Ele vem vindo Ele vai abrir o portão Gente O meu pai, gente Ele vem vindo já Daí Vamos mostrar ele Papai Olha lá ele chegando Olha lá, gente O meu pai Ele fica todo feliz, gente Porque ele mora aqui sozinho, sabe? Minha mãe já é falecida Acho que eu já falei em um vídeo Para vocês E quando a gente vem para cá Nossa, para ele É, viu, maravilhas Ele está até feliz Já dá para ver a cara de velho Ó, quando eu passar aqui Que eu falar oi para ele Você já vai ver Gente, ele abriu para nós entrar Abre o ombro aí Abre o ombro aí Abre o ombro aí Oi, mãe Oi, pai Bença Oi Então, ela já vai entrar, tá? Tá Tchau Tchau Obrigado.